Eu quero trabalhar pra meu senhor O meu desejo é orar, e ocupado quero estar sim na vinha do senhor Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar Conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim na vinha do senhor Trabalhar e orar, na seara e na vinha do senhor Meu desejo é orar, e ocupado quero estar sim na vinha do senhor Eu quero ser obrante Água viva sai do manancial E é Cristo o Redentor Ela traz dos céus vida eternal E converte o pecador Dessa água quem quiser beber Só a Cristo deve recorrer Outra água nos fará perecer Mas a de Jesus nos faz viver Água viva da fonte de amor Só Jesus nos pode dar Dele vem perdão Dele vem perdão Para o pecador E deseja se salvar Dessa água quem quiser beber Só a Cristo deve recorrer Outra água nos fará perecer Mas a de Jesus nos faz viver Água viva do trono celestial Água viva do trono celestial Refrigério a todos traz Outras águas há Mas nenhuma é igual A do príncipe da paz Dessa água quem quiser beber Só a Cristo deve recorrer Só a Cristo deve recorrer Outra água nos fará perecer Mas a de Jesus nos faz viver Em fervente oração Vens o teu coração Na presença de Deus derramar Mas não podes fluir O que estás a pedir Sem que tudo abandones no altar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser ele controlar Só então has de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar Se orares então Sem que teu coração Voz e a paz que o Senhor pode dar É que Deus não sentiu Que tua alma se abriu Tudo, tudo deixando no altar Maravilhas de amor Maravilhas de amor Te fará o Senhor Atendendo a oração Que aceitar Seu imenso poder Te virá socorrer Te virá socorrer Quando tudo deixares no altar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o Senhor estiver E todo o teu ser E todo o teu ser Ele controlar E todo o teu ser Só então has de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar Quando tudo deixares no altar Toda escuridão Toda escuridão da noite Hoje é sol Tenho luz no coração Vivo agora a luz de um rúdito arrebó Tenho luz no coração Tenho luz sim Tenho luz no coração Pois Jesus as trevas todas dissipou Doces hinos cantarei Pois Jesus hoje é meu rei Tenho luz sim Tenho luz no coração Cristo o mundo Cristo o mundo Um paraíso Fez pra mim Tenho luz no coração Meus deveres com amor Eu cumpro em mim Tenho luz no coração Tenho luz sim Tenho luz no coração Pois Jesus as trevas todas dissipou Pois Jesus as trevas todas dissipou Doces hinos cantarei Pois Jesus hoje é meu rei Pois Jesus hoje é meu rei Tenho luz sim Tenho luz no coração Meu coração Eu canto um hino inspirado Por Jesus meu Redentor Jamais aqui sou com tal termor Doce canto de amor Doce canto de amor Oh que belo Hino Deus me deu Me pôs no coração Dulcíssima canção Oh que belo Hino Deus me deu Um hino do divino amor Um hino do divino amor Eu amo a Cristo que foi morto Sobre a cruz pra me salvar Jesus um hino em meus lábios pôs Para Deus Para Deus melhor Para Deus melhor louvar Oh que belo Hino Deus me deu Hino Deus me deu Hino do divino amor Hino do divino amor Quando estiver lá na glória Vendo os anjos a cantar Que belo Que belo Hino vou ouvir então Lá no meu Eterno lar Oh que belo Hino Deus me deu Me pôs no coração Dulcíssima canção Oh que belo Hino Deus me deu Hino do divino amor Hino do divino amor Hino do divino amor Hino do divino amor Na linda pátria estou Muito longe Triste eu estou Eu tenho de Jesus saudade Quando será que vou Passarinhos belas flores Querem me encantar Oh, vão terrestres esplendores Não quero aqui ficar Oh, filho do seu lar Saudoso eu quero ir Qual passarinho para o ninho Eu quero ao céu subir É fiel a fim deserta Quando não o sei Mas ele me achará Alerta Com ele subir Há uma terra além do rio Que chamamos doce e eterna E somente alcançaremos pela fé Onde entrar havemos Nesse lar de bem supremos Quando Salvador chamar A mim e a ti Campainhas estão a tocar Santos e anjos a cantar E a glória, aleluia e resplendor Nessa terra Nessa terra além do rio Que chamamos doce e eterna Quando Salvador chamar Quando Salvador chamar A mim e a ti Quando os dias se afindarem Quando os dias se afindarem E na morte adormecermos Quando o rei disser ao espírito Eu sou a glória, aleluia e resplendor E na morte adormecermos E na morte adormecermos E na morte adormecermos E na morte adormecermos Campainhas estão a tocar Santos e anjos a cantar É a glória, aleluia, em resplendor Nessa terra além do rio Que chamamos doce e eterna Quando o Salvador chamar A minha tia Oh que descanso em Jesus encontrei Cristo pra mim, Cristo pra mim Oh que tesouros infindos achei Cristo pra mim, Cristo pra mim Queiram os outros o mundo pra si Busquem riquezas, delícias aqui Eu escolherei, oh Jesus, sempre a ti Cristo pra mim, Cristo pra mim Quer na aflição, na doença ou na dor Cristo pra mim, Cristo pra mim Quer na saúde, na força ou vigor Cristo pra mim, Cristo pra mim Sempre ao meu lado pra me socorrer Com seu amor sim, com seu poder Em cada transe pronto a me valer Cristo pra mim, Cristo pra mim Cristo pra mim, Cristo pra mim Quando no vale da morte eu entrar Cristo pra mim, Cristo pra mim Quando perante meu Deus me encontrar Cristo pra mim, Cristo pra mim Só no teu sangue confio, Senhor Só no teu sempre imutável amor Indo outra vez cantarei, Salvador Cristo pra mim, Cristo pra mim Direi ao mundo Que eu sou crente Não me envergonho De o dizer Direi ao mundo Que eu sou crente E que por Cristo Vou viver Direi ao mundo Que ele salva E nesta vida O seguirei O seguirei E eu pensei E crendo nele Terás as bênçãos Que eu encontrei Direi ao mundo Que ele ama Que eu conheço Que eu conheço A minha vida E eu me trago Jesus meu via satisfaz Na sua vida gloriosa Aos que o amarem Jesus dará Maravilhas infinitas E ao lar celeste Nos levará Ó, dize ao mundo Que és crente Não te envergonhes De o dizer Ó, dize ao mundo Que és crente E que por Cristo Vais viver Ó, dize ao mundo Noite azul, céu sereno Num barco pequeno Vou deslizando no mar E a brancura da lua Nas águas flutua Numa beleza sem par De longe parece Ouvir-se uma prece No vento No vento Nas ondas Na espuma Que em pé É moldura O caminho Que passa O barquinho Seguindo as estrelas Que o guiam Que guiam no céu Mas em dado momento Mas em dado momento Transforma-se o vento Cessa da lua ao clarão E o mar E o mar tão bravio É um desafio Ao barco sem direção Com voz Com voz de lamento Do meu pensamento Orei ao meu mestre Com fé sem igual E voltou a bonança Vitória se alcança Olhando pra Cristo O eterno falar Como foi para o céu Jesus Cristo há de vir Quando o som da trombeta Ecoar Quando o voz De um arcanjo No céu Estrugir Eu irei Com Jesus Me encontrar Oh que dia Faustoso Esse dia De ser Quando o som Da trombeta Ecoar Quando o Cristo Nas nuvens Vem estiver De descer Para então Entre nós Habitar Nesse dia De glória O meu corpo O corpo mortal Semelhante Semelhante Ao de Cristo Há de ser Há de ser E já Livre Da morte E já Livre Do mal O milênio De Cristo Hei de ver Oh que dia Oh que dia Este império Do mal Do mal Vem senhor Destruir Vem o esposo Celeste Reinar Vem o sol Da justiça No mundo Luzir Ó meu rei Vem meu pranto Estancar Ó que dia Faustoso Esse dia De ser Quando o som Da trombeta Ecoar Quando o Cristo Nas nuvens Tiver De descer Para então Entre nós Habitar Música Música Eu sou fraco e sem vigor Vem, Jesus, meu salvador Tira todo o meu temor Ao teu lado, Jesus, quero andar Em Jesus eu tenho paz Vida eterna, gosto e luz Só Jesus me satisfaz Que prazer andar com meu Jesus Ao teu lado, quero andar Sempre mais eu a te amar Cada dia, quero orar Seja assim, meu Jesus, seja assim Quando a vida eu deixar E este corpo se enterrar A minha alma em teu cuidado Confiarei, meu Jesus, confiarei Ao teu lado, quero andar Sempre mais a te amar Cada dia, quero orar Seja assim, meu Jesus, seja assim Eu tenho valor Que nunca sonhei Palácios, riquezas e glória Eu vencei E belo e feliz O lar que eu ganhei Eu sou muito rico Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Eu sou filho do rei Vou morando Vou morando No céu E tanto a me encher Eu sou muito rico Oh, sou filho do rei Sou filho do rei O mundo não tem riqueza maior Prazeres humanos Eu já desprezei O gozo real Só Deus pode dar Eu sou muito rico Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Eu sou filho do rei Vou morar lá no céu E tanto a me encher Eu sou muito rico Eu sou muito rico Eu sou filho do rei Eu sou muito rico 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 Oh, sou filho do rei Chuvas de bênçãos teremos É a promessa de Deus Tempos benditos veremos Chuvas de bênçãos dos céus Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos dos céus Todas somente nós temos Chuvas rogamos a Deus Chuvas de bênçãos teremos Vida de paz e perdão Os pecadores indignos Graça dos céus obterão Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos dos céus Gotas somente nós temos Chuvas rogamos a Deus Chuvas de bênçãos teremos Chuvas mandadas dos céus Bençãos a todos os crentes Bençãos do nosso bom Deus Chuvas de bênçãos Chuvas de bênçãos dos céus Gotas somente nós temos Chuvas rogamos a Deus Maravilhoso é Cristo Incomparável sim Maravilhoso é Cristo Antes de todos Ele é pra mim Maravilhoso é Cristo Maravilhoso é Cristo Quão grande é seu amor Melhor amigo não tenho Tudo é dia pra mim Maravilhoso é Cristo É o casal Maravilhoso é Cristo É o casal É o casal É o casal Maravilhoso é Cristo Quão grande é seu amor Melhor amigo não tenho Tudo é lié pra mim Mar, quando tu quebras na praia Grande mar, creas tanto Senhor Em ver tuas perezas sem par Guardando misterios em ti Às vezes estico a contemplar Este imenso mar que Deus criou Que contemplar esta imensidão Em seu novo poder Do Creador dos céus Da terra e do mar Mar, quando tu quebras na praia Grande mar, creas tanto Senhor Vem ver tuas perezas sem par Eu sim, tu podemos Senhor Vem ver tuas perezas sem par Amém É criança tanto Senhor O grande homem Olham com cintas tristezas Dentro do teu coração Tempo é firme no mestre Segue-o sem hesitação Não consentir Não consentir Que qualquer dor ou tristeza Vem apagar teu amor Ah, não temer Nunca ceder Em teus apertos te lembra Que Cristo é teu protetor Se por acaso desgostos Possam trazer-te temor Nunca te esqueças de Cristo Nunca te esqueças de Cristo Que é teu maior protetor Não consentir Não consentir Não consentir Que qualquer dor ou tristeza Venha apagar teu amor Oh, não temer Oh, não temer Nunca ceder Em teus apertos te lembra Que Cristo é teu protetor Deixa pois tua tristeza Toda a incerteza e o temor Paz e prazer tu em breve Receberás do Senhor Não consentir Não consentir Não consentir Não consentir Que qualquer dor ou tristeza Venha apagar teu amor Oh, não temer Oh, não temer Nunca ceder Em teus apertos te lembra Que Cristo é teu protetor O estandarte desta igreja Levantemos sem temor Ela é muito amada Esposa do bendito Salvador É Jesus o comandante Verdadeiro que a conduz Somos nós os seus soldados Nesta igreja Nesta igreja de Jesus Resolutos avançai Trabalhando por Jesus O estandarte levantai Espalhando a sua luz Oh igreja Oh igreja dediquemos Nossos corpos ao Senhor Não devemos ser escravos Do sagaz enganador As riquezas são nos dadas Pela eterna mão real E o Senhor do céu observa Se fazemos bem ou mal Resolutos avançai Trabalhando por Jesus O estandarte levantai Espalhando a sua luz Graça e glória te pertencem Oh esposa do Senhor Ser então um instrumento De salvar o pecador Pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará E o domínio do evangelho Toda terra brancheira Resolutos avançai Trabalhando por Jesus O estandarte levantai O estandarte levantai Espalhando a sua luz Quando angélica trombeta Neste mundo estrugir O meu nome ouvirei O meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu creio na promessa E que Deus a vai cumprir Quando ouvir Jesus O meu nome ouvirei Jesus O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar E que Deus a me chamar Quando o céu for enrolado E o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus O meu nome ouvirei Jesus chamar Passarão a terra e o mar Mas permanecerá Jesus Que meu nome vai na glória pronunciar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Oh, que música suave A de ser a me ouvir O meu nome Jesus Cristo anunciar Ó que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir Quando Cristo o meu nome proclamar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Eu quero trabalhar pra meu Senhor Levando a palavra com amor Quero eu cantar e orar e ocupado Quero estar sem na vinha do Senhor Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor Meu desejo é orar e ocupado Quero estar sem na vinha do Senhor Eu quero cada dia trabalhar Escravos do pecado libertar Conduzi-los a Jesus Nosso guia, nossa luz E na vinha do Senhor Trabalhar e orar Na seara e na vinha do Senhor Meu desejo é orar e ocupado Quero estar sem na vinha do Senhor Eu quero ser obreiro de valor Confiando no poder do Salvador Se quiseres trabalhar A seara acharás também lugar Sem na vinha do Senhor Trabalhar e orar Na seara e na vinha do Senhor Meu desejo é orar e ocupado Quero estar sem na vinha do Senhor Quero ser um vaso de bênção Sim, um vaso escolhido de Deus Para as novas levar aos perdidos Boas novas que vêm lá do céu Fazer-me vaso de bênção Fazer-me vaso de bênção, Senhor Vaso que leve a mensagem de amor Eis-me submisso Pra teu serviço Tudo consagro-te agora, Senhor Para ser um vaso de bênção É mistério uma vida real Uma vida de fé e pureza Revestida do amor Revestida do amor divinal Fazer-me vaso de bênção, Senhor Vaso que leve a mensagem de amor Eis-me submisso Pra teu serviço Tudo consagro-te agora, Senhor Me生-me Obrigado.